E aí, Jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo e estamos hoje com mais um vídeo Uma nova série que eu vou fazer aqui no canal e eu quero muito o apoio de vocês Galera, é o seguinte, essa série é muito top Mano, eu tô jogando com tela cheia e minha cabeça tá doendo já É, vocês viram nos vídeos que eu já tava minimizado e, mano, tem um nether ali, mano, que louco Mas antes de tudo, mano, eu vou dormir aqui, ó Ah, galera, acordei aqui já, mano, novo dia E aí, Mimoso, tudo bom? Então, uma estimação da nossa série vai ser muito da hora, mano O que vocês têm que fazer? Deixar o like Se vocês acham que vai dar certo, vocês têm que compartilhar Olha, olha, hein Ó, aqui tá aí um negocinho Eu nem andei no mapa ainda É, compra e venda itens, tá? Loja B. Let, Let, Greg Não sei falar o nome dele Ó, tem carne no baú, não tinha visto Tá, vamos lá Aqui, aqui, ó, aqui tá em todos os direitos reservados pra Mano, peraí Galera, precisar as coisas no mapa Tá, direitos reservados pra mapa criador do LetGamer LetGamer, YouTube e tal Se vocês quiserem, passa no canal dele lá Enfim É, mano O mapa é muito top E tipo Vocês conhecem Skyblock? Então Skyblock é uma ilha Juntando com o Shopping Juntou Sky Shopping Então, ao invés de ser só uma ilhazinha padrão Aquela ilha bosta É uma ilha com uma loja Entendeu? Então, essa é a diferença Tem umas picareta super OP Tipo Full 10 Super Apelona Aquelas picareta da hora Mano, peraí Estrear pra esse natal não dá Legal, não sei usar Tá, aí Eu tenho que ir ali no Shopping Olha onde que é o Shopping Calmei, calmei Eu não sei onde que é Minha renderização tá no máximo Mas não tá Ah, o Shopping é ali, galera Tá ali, ó Pra mim lá Eu preciso de pedra Eu vou pegar a pedra nessa ele Grandona Mas antes eu vou Minimizar a tela Que eu não gosto de jogar de tela grande, né? Então, peraí Já volto Aí, galera, já minimizei a tela Eu não aguento, não aguento, mano Tipo, não é porque eu vou aparecer lá É porque, tipo, não aguento, velho Jogar de tela cheia Tá, acho que eu já posso pegar esse aqui Deixa eu pegar algumas carnes aqui E se liga Tipo, se você morrer acabou, tá? Não pode, tipo Não é que acabou É que Não é Raticano não, galera Eu não penso isso Deixa eu acabar com um lugarzinho aqui Que eu não ligo Ó, primeira farm que eu vou ter que fazer É uma farm de cactos Super gigantona E eu vou deixar umas imagens aparecendo na tela Eu vou tentar fazer uma edição melhorzinha Pra vocês Porque, sei lá Eu acho que vocês merecem, né, mano? Eu não posso cair lá muito pra baixo, não Porque, tipo, é uma ilha Não há, então Rapidão posso cair no void O cara fez no Word Edit esse mapa Então, tipo, é bem fácil De eu conseguir as coisas, mano Espero que, tipo, não seja difícil Que se for Eu tô ferrado, mano Eu tô ferrado Ó, já tô pegando as madeirinhas aqui De boa Ó, eu já achei carvão, mano É uma boa Tipo, se você já achar minério de começo, entendeu? É muito bom, é muito bom mesmo É, por que eu tô pegando bloco? Pra ir no shopping Que no shopping lá eu posso comprar Eter com village, entendeu? Eu comprando eter com village Eu fico rico Muito rico, milionário E isso é bom, mano Ficar rico, milionário Vocês não acham? Quem é aí, galera? Comenta aí E assim Essa série não precisa ser necessariamente No single player Pode ser Nossa, você acha diamante, mano? Tudo Tá, mano Que lindo Que lindo Essa coisa, mano Nossa, mais ferro Que maravilha Hoje é meu dia de sorte, né? Ou não, mano Sei lá, mano Eu nem sei se é muito bom ferro Aqui tem que olhar a loja Tá, 35 Eu acho que já tá bom, né, mano? Sei lá, mano Ah, mais ferro Nossa, mano Tô felizão E como não tem equipe vetro Eu não sei como é que é pra fazer ponte Na 1.12 Me desculpa Não me julguem Mas eu não sei como é que é Tá, eu vou Galera Eu vou tentar preservar esse mapa, mano Olha que lindo, mano É muito bonito Eu vou preservar aí Eu prometo Tá, eu vou deixar esses minérios guardados aqui Que se eu cair, mano Vou ficar muito bolado comigo Eu tô jogando no... Difícil Nossa, mano E é bloqueado no difícil Tá legal Vou fazer aquela ponte no modo padrão Tá ligado? Então, ó Aí, cara Nossa, mano Que deu até um lagzinho aqui, ó Ó, ali Nossa, mano O cara coloca muito Tipo, criado por ele Cara, passa um canal dele, mano Ele tá querendo muito É, shop E shop Beleza É a mesma coisa? Nossa Aqui que tá, galera Ó Aqui que, peraí Deixa eu descer pra cá de novo Não tem o nome desse bicho Esse aqui pode ser Galera, dá um nome pra esse porquinho aí Que eu vou pôr o nome nele Tá Beleza É, aqui que você compra as coisas Então deve começar Dos blocos Ó Aqui, galera Eu posso comprar todos os blocos Do Minecraft e tal Os do craftar É Que que seria legal De eu fazer de começo Pegar pedra Esquentar Pra virar Tipo, eu vou falar Fazer pedra Ai, meu Deus Deixa eu corrigir Eu pego o pedregulho Coloca na fornalha Vira pedra E eu pego o pedregulho Com a picareta E vira pedregulho 32 de cada E eu posso pegar madeira Muito facinho Ai, eu consigo estender E consigo fazer a farm Galera Olha que Nossa, mano É muito simples Com certeza eu vou fazer essa série Só deixa o like, né, mano Deixa o likezinho aí, mano Que que custa se deixar o like Não, acho que é a ordem Tá, aí tem spawners Nossa, spawner é muito caro Por isso que, mano Eu vou ter que fazer isso Essas coisas Tá, spawner legal Ferramenta Essas ferramentas que eu falei É, full 10 É... Deficiência 5 10 Tudo é eficiência 10 Tudo ferramenta top demais Top de linha Eficiência 10 Nossa, eficiência 10 Fortuna 10 Essa é foda, mano Essa é foda Legal Aqui tem itens úteis Nossa, é isso que eu preciso, galera Ó Fazer árvore Tem muita madeira Madeira infinita Aqui é uma madeira maior Que eu não gosto muito Mas é É, eu preciso ter, né, mano Mas legal Gostei Tá, eu vou ter que fazer Negócio infinito Pra ter pedra infinita Tá, legal Minério Primeira forma que eu vou ter que fazer É de caco Tipo, eu vou comprar meus primeiros carvões E tipo, pode ser até abóbora também É... Aí com carvão eu compro o Redstone Aí eu já posso fazer meus circuitos E vai ficar muito da hora essa série Só que pra essa série Tipo, pra essa série continuar Pra ela Pra mim fazer essa série no meu canal Eu vou precisar do like de vocês, sabe É... Se vocês querem convidados Eu tô fazendo umas novas parcerias Se você acredita nisso Youtubers bem legais Divertidos Que não são crianças chatas, sabe Ah, ali deve ser meu spawn, né Legal Ali é o Nether Tá No Nether eu vou ter que fazer Farm de... De... Porco zumbi Porque porco zumbi Galera, pra quem não sabe Tá, depois eu termino Tipo, já pode É... Porco zumbi Dá ouro Pepita de ouro E pepita de ouro Dá ouro Mas vocês entenderam Nesse episódio Nesse episódio não dá pra não fazer nada Porque tipo, minha internet é ruim E se tiver um projeto muito longo De 20 minutos, por exemplo Eu vou repartir ele em dois episódios Dez minutos Não adianta reclamar Porque vai ser assim Que tipo, vai funcionar É... Mano, o .12 é muito top E esse negócio aqui Aparecendo do lado Ó, da tela Ó, vou... Aqui ó, esse trem aqui ó Não sei como é que tira não Mas... É... O que que eu tenho que fazer Primeiramente? Tem que pegar a pedra, né Mas eu vou fazer tudo em vídeo Com vocês Eu vou adiantar muito vídeo Pra gravar com vocês E tipo, eu espero que vocês curtam Que eu vou fazer Uma edição mais legal Mais engraçada Que vocês vão curtir muito Então é isso galera Esse vídeo eu acho que Eu vou deixar por aqui Sabe? Que tipo, não tem por que Eu continuar ele É... E esse vídeo eu peguei Eu inspirei bastante No DLAD Pra fazer esse vídeo Porque eu gostei Do estilo de edição dele E eu vou fazer parecido Se vocês curtiram Deixa o like E é nóis Abraço a todos Falou e fui!